E aí, me diz uma coisa, quantos de vocês já caíram naquela farsa do faça muito, durma pouco e assim você vai vencer? Essa questão da produtividade tá muito em voga, é uma questão que eu gosto muito, mas é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado pra não cair no excesso, pra não cair na intemperança. Então se você deseja, então se você se interessa por vídeos como esse que te ajudam a ter um glow up de verdade, realista e em Cristo, baseado na palavra de Deus, já se inscreve no canal e muito prazer, o meu nome é Carol, esse aqui é o nosso céu estrelado, seja muito, muito bem-vinda. A gente tem ouvido muito esses gurus da internet falando, durma pouco, trabalhe enquanto eles estão dormindo e assim você vai vencer, você vai receber todas essas coisas que você quer e a gente esquece que na Bíblia diz que há tempo pra todas as coisas embaixo do céu. É tão importante a gente ter a temperança, a gente saber dosar o trabalho, o descanso, o lazer, a recriação, que é diferente de diversão por diversão, né, é uma coisa que vai te recriar, vai te trazer de volta à vida. É tão importante dividirmos o tempo que temos com a nossa família e com o nosso trabalho e não somente com o nosso trabalho. É muito bom produzir, é muito bom estar ativo, mas ao mesmo tempo se a gente não se atenta às necessidades básicas do nosso corpo, tenha certeza que logo logo você vai deixar de ser produtivo. Veja bem sobre esse exemplo de acordar cedo. Eu mesma já caí nessa história como um patinho, assim, direitinho. Eu vi uma pessoa acordando às 4 da manhã, as pessoas começaram a dizer, não, temos que acordar cedo pra estudar, temos que acordar de madrugada, Jesus orava de madrugada, mas a gente esquece de um detalhe, existe uma coisa chamada ciclo circadiano. E o ciclo circadiano de cada um pode variar um pouco. E a gente acabou colocando essa questão de acordar cedo como um mérito muito grande, como algo de valor, como se você não acordar às 3, às 4, às 5 da manhã, você não é uma pessoa produtiva, você não é uma pessoa que vai conseguir vencer na vida. Só que, sim, Jesus acordava de madrugada pra orar, mas olha o contexto em que ele estava. Ele estava prestes a morrer, ele estava numa situação em que ele estava num momento de missão, em que ele precisava dar apoio às pessoas, mas ao mesmo tempo teve um momento em que ele falou, vinde vós aqui à parte e repousai um pouco, porque ele sabia que os discípulos já estavam exaustos. Deus não diz pra negarmos as nossas necessidades básicas, até porque elas são básicas, porque elas já são essenciais. O sono, a alimentação, o exercício físico, tudo isso não pode ser negligenciado em prol de fazer alguma coisa que, entre aspas, seria maior. Voltando ao ciclo circadiano, cada pessoa tem um horário diferente pra dormir, de acordo com o seu próprio relógio biológico, e, de acordo com a sua faixa etária também, existem pessoas que são vespertinas, essas aqui são as matutinas, eu falei errado, que elas se dão muito bem acordando bem cedo, e esse bem cedo seria, em média, às 5, 6 da manhã. Algumas pessoas conseguem antes, mas o geral é 5, 6 da manhã, de uma maneira natural, e que ela acorda revigorada, que ela acorda descansada e já animada pra pular da cama e fazer as suas coisas. E essas aqui são as pessoas vespertinas, que acordam um pouquinho mais tarde. Esse tarde não é meio-dia, não é 10 horas, esse daí vai fazer mal pra qualquer corpo, mas é entre 7 e 8 horas da manhã. Esse horário é muitas vezes visto pelas pessoas que acordam às 5 da manhã como um horário muito tarde, como um horário perdido, mas pra essa pessoa que tem que acordar às 8, 7 da manhã, significa renascimento, significa se revigorar naquela noite, e acordar bem pra continuar o restante do dia. Pense bem, o que adiantaria a gente acordar muito cedo, como eu já fiz muitas vezes, de uma maneira forçada, contra o relógio natural, pra orar? Eu tive uma época que eu tentei acordar todos os dias, 4 da manhã, e isso fez muito mal pra mim, porque o meu horário é entre 6 e 7 da manhã pra eu ficar bem. Então, quando eu acordava às 4 da manhã, eu acordava e ficava com uma dor de cabeça absurda, eu tentava estudar, eu ficava batendo cabeça em cima da Bíblia, eu tentava orar, eu dormia no meio de oração, e de quebra ainda me saía me sentindo um lixo, ainda me saía me sentindo muito mal por isso. E durante o dia eu ficava muito cansada, e isso me esgotou também, isso me deixou extremamente exausta. E eu estou entendendo que eu preciso deixar o meu relógio biológico funcionar. Eu entendo que tem pessoas que trabalham em locais que tem que bater ponto, e isso é muito triste, porque isso vai contra a naturalidade das coisas. Essa inflexibilidade dos serviços, dos trabalhos, fazem com que tudo isso seja muito robótico e muito menos humano. Se o Senhor criou pessoas com individualidade diferente nessa questão de acordar mais cedo, ou acordar um pouquinho mais tarde, as coisas também deveriam ser adaptadas pra essas pessoas. Eu tenho a benção de poder trabalhar de casa, Então se eu preciso dormir um pouco mais do que eu precisaria dormir antes, quando eu trabalhava fora de casa, é muito bom, porque eu não vou ficar cansada no decorrer do meu trabalho durante o dia. Porque embora eu esteja em casa, eu trabalho e muito. E se eu não estiver bem descansada, isso me faz muito mal. Eu não consigo ser produtiva. Então sim, as necessidades básicas são super importantes pra que você possa ser produtivo. Dormir bem no seu horário. Faça os testes. Existe uma calculadorazinha do sono que você pode estar usando pra testar o seu sono, até descobrir o ideal pra você. Qual é o seu tempo de descanso pra que você possa sim ser produtivo? Coma bem pra que você esteja forte e saudável, não venha a padecer em algum momento. Beba água, se exercite pra que você possa estar forte. E não venha a padecer e deixar de ser produtivo. De novo, o exemplo de Tiago White. Ele trabalhava muito, ele fazia muitas horas extras em prol do evangelho, mas morreu cedo e recebeu uma repreensão pós-morte, entre aspas. É claro que ele não ouviu isso porque ele já estava morto. Mas foi repreendido porque ele não trabalhou tanto quanto poderia. Ele trabalhou muito num espaço de tempo muito pequeno e acabou deixando muitos anos de obra que ele poderia ter lá na frente. Independente do seu trabalho ser secular ou ser missionário, não deixe isso atrapalhar as suas necessidades básicas. A sua necessidade biológica tem que vir em primeiro lugar pra que você esteja apto pra conseguir passar o dia servindo. E com isso, eu espero de verdade que vocês fiquem tranquilos, porque não é pra ficar se comparando. Ah, mas fulano acorda muito mais cedo que eu e consegue ficar bem durante o dia. Tudo bem, mas você talvez não é fulano e você não vai conseguir ficar bem durante o dia se fizer isso. Do contrário, você pode ser a pessoa que acorde cedo. Não venha ficar julgando o teu irmãozinho porque ele não está conseguindo acordar tão cedo quanto você. Ele está de acordo com o relógio biológico dele pra que ele esteja bem. E além do mais, pra que a gente quer tanto ser produtivo, né? Pra ter sucesso nessa vida, qual que é o verdadeiro sucesso? O verdadeiro sucesso é conseguir receber a vida eterna. Então se a gente se esgota, se mata de trabalhar, literalmente a gente está quebrando o sexto mandamento que é de não matar. E se a gente quebra um mandamento, a gente não tem acesso à vida eterna. Olha só isso, o verdadeiro sucesso é receber a vida eterna de maneira temperante, de maneira equilibrada. O verdadeiro sucesso é ter uma vida digna aqui na Terra. Não multimilionário, não trilionário, não bilionário. Mas digno que você consiga manter as suas contas em dia, que você consiga estar num local que não é insalubre. Que você consiga estar em um ambiente que mostre, que revele o caráter de Cristo pras pessoas que vão até aquele local. E por isso é muito importante também a gente entender que o tempo não é tão longo quanto a gente acha que é. A gente fica dizendo, ah, são 24 horas pra todo mundo, então se a pessoa consegue fazer 30 coisas num dia, você também consegue. É só questão de querer, quem quer dá um jeito. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre você está dando uma desculpa porque você não quer. É, muitas vezes você realmente quer fazer alguma coisa, mas está tão exausto de tentar fazer mais do que o seu corpo aguenta, mais do que o limite do seu corpo, que você simplesmente não tem força pra fazer. Então, é muito melhor fazer com calma, paciência. Não consigo fazer hoje, posso fazer talvez amanhã, ou num outro dia, ou em algum momento oportuno. Então, sim, todo mundo tem 24 horas, mas as tarefas de cada um levam um tempo diferente, o ritmo pessoal de cada um leva um tempo diferente. Você não precisa fazer as mesmas 100 coisas que alguém consegue fazer num dia. Você não precisa se comparar dessa maneira. Se compare somente a Cristo. E busque direção do Espírito Santo pra saber o que você deve fazer. As tarefas, na verdade, elas levam muito mais tempo do que imaginamos. Às vezes, na teoria, escrever um roteirinho desse vídeo pode levar apenas 10 minutos, porque, olha, o roteiro não é tão grande. Eu escrevo ele em tópicos, mas às vezes eu levo 20, 30 minutos pra conseguir colocar as ideias em um tópico tão pequeno. Então, eu não posso ficar me culpando por ter demorado mais do que 10 minutos. É por isso que eu não gosto de marcar muito no calendário, na agenda, as coisas por hora. Tipo, essa hora pra isso, essa hora pra isso e essa hora pra isso. Eu prefiro marcar o horário de algo que talvez seja um compromisso fixo, como, por exemplo, Preciso estar em tal lugar, às tal hora. Eu marco isso e depois eu coloco apenas as tarefas que eu preciso fazer naquele dia de forma realística. Eu não vou colocar mais coisas mais no meu dia que eu sei que eu não vou ser capaz de fazer. Eu não consigo gravar vários vídeos, editar vários vídeos e publicar vários vídeos no mesmo dia. Eu preciso ter consciência de que eu preciso fazer cada coisa no seu tempo, cada coisa, num momento em que vai ser possível, pra que eu não venha a minha esgotária e ficar frustrada com isso. Mas é claro, a gente também não vai cair na armadilha oposta, que é a da preguiça, do ócio improdutivo. É claro, ócio produtivo é muito bom. É nesse momento em que Cristo falou, vim de vós aqui a parte e repousai um pouco. Eles tiveram mais contato com o Criador. Eles aprenderam mais de Cristo naquele momento de descanso, naquele ócio produtivo. Mas preguiça realmente é um pecado. Então a gente tem que aprender a discernir o que é preguiça, o que é ter possibilidade de fazer e não querer fazer simplesmente porque quero ficar mais meia hora na cama, e o que realmente é exaustão. Se você está sendo preguiçoso, você provavelmente não está ligando muito pra aquela tarefa. Mas se você está ligando muito pra aquela tarefa e não consegue fazer, provavelmente você está precisando de um bom descanso antes de finalmente ter força pra dar continuidade a essa tarefa. Então, preguiça não, mas também não venha querer abraçar o mundo inteiro com as suas mãos, porque você não é Deus, você não consegue fazer tudo de uma vez só. Tenha as suas prioridades bem definidas e assim você vai conseguir ser mais produtivo, tanto pra você, tanto pro próximo, mas de uma maneira que não te esgote e que não te tire da missão antes da hora. A diligência, ela é o melhor exemplo que eu já vi para a produtividade. Diligência não é você fazer as coisas com pressa, ao contrário do que muitos acham. Diligência não é você fazer muitas coisas, mas na verdade a diligência é você fazer todo o possível, não o impossível, todo o possível da melhor maneira possível. Então se hoje eu só consigo gravar esses vídeos pra que eles fiquem bons, hoje eu só devo gravar esses vídeos pra que eles fiquem bons. Se amanhã eu consigo publicar um e diagramar um pouco, então eu faço essas duas coisas de uma maneira que as duas coisas fiquem bem, mas que eu não venha a me esgotar por isso. E é claro, vamos eliminando as distrações cada vez mais, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo tomar consciência disso e desligando a rede social um pouquinho mais cedo do que a gente costuma, pegar um livro ao invés de pegar o celular em um momento de descanso, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, porque isso sim pode roubar um tempo que poderia ser produtivo, mesmo que não seja algo exaustivo, porque ler um livro não é exaustivo, mas é produtivo. A gente vai aprendendo a equilibrar, eu espero de verdade que você aprenda a equilibrar as coisas na sua vida para que você não venha ficar sobrecarregado por algo que nem Deus te pediu. Às vezes a gente está sobrecarregado por outras pessoas ou por nós mesmos, e Deus está te chamando para vir aqui à parte com Ele e repousar um pouco. Deixe a sua inscrição, a sua curtida e o seu comentário para que a gente possa conversar um pouquinho aí embaixo. E é claro, fiquem com a graça e a paz de Jesus em cada um de vossos corações. Tchau! Minha caneta! Volte aqui!